E aí bandanada, tudo bom? Ripper de novo na área, trazendo pra vocês um vídeo de mil inscritos aqui no nosso canal singleplayer.br Lembra lá, no nosso vídeo lá atrás, que eu falei que ia fazer uma preparação, que eu ia responder as perguntas que vocês fizessem pra mim, né? Eu espero que dessa vez o áudio esteja legal, tá? Porque eu acho que eu consigo resolver aqui o problema de estática, estando sentado aqui com a mão em cima do coletor aqui de áudio, né? Tem uma plaquinha que ela tá dando... ela tá tendo estática por causa da... que não tá bem aterrado. Então eu acho que aqui ele dá uma resolvida mais ou menos. Então eu vou fazer o seguinte. Fiquei de responder então as perguntas de vocês. Fiquei de responder algumas, não todas, mas daí eu mudei de ideia porque não teve tantas perguntas quanto eu imaginei que fossem ter. Inclusive não teve a que eu achava que ia ser a primeira. Inclusive essa daí vai ser a minha, tá? E eu responder a minha pergunta aqui. Tranquilo? Então vamos começar. HeroSaver, cara, ele veio com 10 perguntas, mano. 10 perguntas. Eu vou ler todas e eu vou respondendo mais ou menos assim, tá? Qual as configurações do seu computador? O meu computador, ele é um notebook, na verdade, tá? Ele é um DV66770US, tá? Ele tem duas modificações nele, na verdade três. O processador dele que deu problema, eu tive que trocar, eu troquei por um brasileiro, se eu não me engano, era... é da segunda geração. Mas enfim, eu vou colocar na tela todas as especificações dele. Eu mudei também o HD dele e pra onde um tera com híbrido e a memória RAM dele que eu tinha colocado também uma memória RAM mais fortinha, de 16GB com 1600MHz. Tá? Mas o normal aí tá colocado. Também vou deixar mais ou menos aqui pra vocês. As especificações do meu PC. Tranquilo? Trabalha ou faz faculdade de quê? Eu fiz faculdade na Federal de São Carlos. Eu fiz faculdade de Engenharia Elétrica. Antes disso eu já fui também professor de Matemática, eventual. E eu também já fui cadete aviador, velho. Já. Eu já voei, mano. Pilotei avião. Mas enfim, aí o que aconteceu é que depois que eu me formei, na época que eu me formei, eu cheguei numa parede chamada crise de 2014, né? E eu me formei meio que voltado pra área automotiva, na Engenharia Elétrica, mas com um pezinho lá na mecânica. E aí quando eu cheguei no mercado de trabalho tava um caos, ninguém contratava ninguém. Então eu acabei ficando desempregado. Inclusive aí, ó, vou responder uma outra pergunta aqui que foi da Orange Orange. Por que decidiu criar o seu canal? Foi justamente por isso, tá? Porque a crise de 2014 pegou pesado e eu não tinha nem condição de abrir um negócio nem nada do gênero. Achei que talvez eu tinha aí uma certa condição de abrir um canal e dar certo com o canal. Eu quis pelo menos me aplicar nisso, né? Aplicar o tempo que eu tinha parado nisso daí. Tranquilo? Vamos lá então. 3. Qual o seu maior sonho ou objetivo? Cara, atualmente, atualmente eu acho que o meu maior sonho seria arrumar um emprego mesmo. Ou pelo menos dar certo com o canal. E usar isso daí pra abrir um negócio pra mim. Alguma coisa aí, provavelmente na parte de hardware ou importação. Importação, por exemplo, de mouse. Isso eu achei interessante. Que mouse aqui no Brasil, além de ser muito caro, Assim, normalmente é rebranding de mouses lá de fora. E é tudo uma porcaria, cara. Nossa, mouse da Razer. Eu vejo os mouses da Razer uns de 100 pilas, assim. Você fala, meu, é uma bosta. Mas enfim. Futuros. Quem sabe um dia eu ainda coloque aí um mouse single player BR que seja mais baratinho e bom pra caramba. Jogos favoritos. Outra pergunta dele também. Meus jogos favoritos hoje em dia, né? Que eu tô jogando mesmo. Subnautica, só que Subnautica eu tô dando um hiato nele. Eu tô esperando começar a jogar pelo canal também. Terraria. Cara, Terraria. Eu adoro Terraria. Unturned. League of Legends. E também tô aí no Stardew Valley. Apesar de eu estar um pouquinho enjoado dele aí. Eu acho que quando chegar aí a atualização. Que provavelmente vai chegar no mês que vem. Foi anunciado pra outubro, mas eu duvido muito que chegue em outubro. Mas eu acho que até dezembro deve chegar. Tranquilo? Então esses aí são os meus jogos atuais favoritos. Cara, ao passado, mano. Nossa, não ia dar tempo de conversar a respeito de todos os jogos aí que eu já curti. Que foram feitos pra computador, pra Super Nintendo, pra Master System. Eu jogava de Atari, cara. Meu primeiro console foi um Atari, mano. Então eu tenho muita história aí do jogo. Eu praticamente seguia a história dos jogos no Brasil aqui. Quase no comecinho. Eu acho que eu perdi um ou dois consoles só. Vamos lá. Como fazer pra ficar com uma barba igual a sua? Você vira pro teu barbeador assim e fala Fio, o senhor agora só será usado pra tosas higiênicas. Se inspira em algum youtuber. Não. Não. Na verdade eu gosto muito mais dos vídeos que tem lá fora a respeito de jogos do que tem aqui dentro. Aqui no Brasil eu acho que o único que faz vídeo de jogo que é da hora mesmo. Em que ele é focado no jogo. Em que... Assim... Ele realmente entende em função do jogo. É o... Zangado. Mas mesmo assim, eu acho que o estilo do Zangado, ele é mais a respeito de review. Ele debulha o jogo sozinho. E aí ele mostra pra você mais ou menos a... Um overall a respeito do jogo. O meu estilo já é mais um pouco das dicas. E detonado e coisa assim. Como que você faz pra quebrar o jogo, entendeu? Então... Eu acho que é um estilo muito diferente. O que eu gostei mesmo, cara, foi do IGP. Seria IGP. Que é um americano. Que ele também, ele testa jogos indie. E ele coloca pros inscritos dele. Em alguns jogos que estão hypados. Que é pra aumentar o canal. Só que ele também faz bastante jogos desconhecidos. Que é pra realmente ajudar a comunidade de criação de jogos. Isso que eu acho que é interessante. Que inclusive é a ideia do meu canal aqui. Vamos lá. Estilo de música favorita e banda, cantor, dupla? Qual é a música? Mano, assim... Eu gosto muito de música meio louca. Tipo... Tumbein. Tumbein. E também eu curto aí uns certos rocks, como sonata ártica, algumas metálicas e coisas do gênero assim. Mas eu gosto bastante de rock. Eu não sou tão eclético, não. Eu sou meio chato pra algumas músicas assim. Pokémon ou Digimon? Pokémon. Mario ou Sonic? Mega Man. Nenhum dos dois. Mario ou Sonic? Mega Man. Anime ou desenho? Cara. Team Rain. Tô torcendo pela Rain, velho. Rain é o que há. Com certeza anime. Série, anime, filme? Que mais gostas? Cara, anime eu assisto quase todos. Normalmente quando eles são lançados, eu assisto todos os primeiros episódios. Pra ver o que não me irrita. O que não me irrita, eu continuo assistindo. Aí eu assisto mais dois. Aí aquele que eu não gosto do segmento que tá dando na história, eu dropo também. E o resto eu fico assistindo. A não ser que eu não tenha tempo. Aí eu vou pegando do que eu mais gosto. Assim, o que tá no fim da lista. Que eu tô vendo que eu tô começando a empilhar e eu não consigo assistir. Eu jogo pra fora. Beleza. Série. Putz, série eu acho que Marvelous Agents of S.H.I.E.L.D. Eu assisto também. Assisto Vampire Diaries. Eu não tenho orgulho disso. Não tenho orgulho disso. Mas eu assisto, tá? Eu assisto. Acho que hoje mais por costume do que por gostar. Porque ficou uma porcaria depois, acho que da quarta temporada, coisa assim. Mas eu ainda assisto. Sei lá, cara. Eu tenho bastante. Eu tenho bastante. Game of Thrones com certeza tá sendo a melhor série de todas. Enfim. É casado, solteiro, namorando, namorando. Nove anos, coitada. Um dia aí que Deus me dê emprego, a gente casa, né? Aí a gente terminou então as perguntas do Hero Save. Vamos aí pro Wallace Pereira. Aqui também é uma pergunta bem parecida com a do BitRanks. Uma pergunta. Jogatina de jogos com inscritos. Vai ter? Com jogos que seus inscritos mesmo jogam? A do BitRanks é... Você pretende fazer um vídeo gravado com inscritos? Tipo uma partida de LOLzinho? Tá bom. Eu gosto muito da ideia de jogar com inscritos. Muito. Mas nesses últimos tempos eu fiquei muito desorganizado. E eu tô tentando me ajustar um pouco a rotina. Ou sei lá. Eu ainda tô tentando abrir um tempo e falar assim. Olha, tal hora talvez eu tenha condição aí de juntar e falar. Não, eu vou gravar com parceiro. Parceria eu não tô fazendo, cara. Eu não tô fazendo parceria. Eu não tô fazendo nada. Eu tô simplesmente focando porque eu não tenho horário pra gravação. Eu gravo na hora que dá e tudo mais. Então fica complicado eu fazer isso com inscritos. Eu gostei muito da ideia de fazer com os jogos que os meus inscritos jogam. Ou seja, praticamente vocês me ensinando a jogar. Eu acho que isso seria muito da hora. Mas o LOLzinho eu já adianto. Eu tento tirar daqui do canal. Porque apesar de eu gostar muito do jogo. Eu gosto pra caramba de LOL. Mas é um jogo muito específico. É um jogo com um público que é muito misturado. E que normalmente pra um canal dar certo de LOL você tem que tá focado no LOL. Então você só pode jogar LOL. Você não pode jogar um outro jogo. Você tem que treinar ele. Você tem que ser melhor nele. Tá? Não é tão suave assim. Pedro Lucas, qual é o seu nome e qual o segmento com as séries que você deseja? Tá bom. Meu nome é Ítalo. Tá? Prazer. O segmento com as minhas séries é o seguinte. Eu conversei um pouquinho já a respeito disso. O Stardew Valley eu tô vendo que vai durar ainda mais um tempo. Porque eu acredito que eu ainda vou passar do segundo ano. Eu vou entrar um pouquinho no terceiro. Tá? Acho que mais ou menos na metade do terceiro eu já não vou ter o que fazer. Mas por causa dos artefatos eu não vou ter conseguido pegar todos eles. Pokémon eu quero chegar até o final. Apesar de eu não estar gostando mais ou menos de como a série tá ficando. Eu acho que vai ser o último RPG do canal. Eu vou continuar até o final. Depois disso eu quero trazer Subnáutica pra vocês. Mas eu tô esperando uma atualização legal sair. Pra tá tudo prontinho lá dentro da nave. Pra gente não ter nenhum tipo de coisa. Inclusive as atualizações de Subnáutica que estão saindo, cara, estão geniais, mano. Aquele jogo ele tá sendo em um planeta o que o No Man's Sky prometeu ser em todos. Ele só não tem variedade de planetas. Mas eu tô gostando muito da forma como que ele tá sendo feito. Aí também eu pretendo trazer Dark Woods pra vocês. E esse daí eu queria colocar uma facecam. Por isso que eu tô enrolando pra trazer ele. Eu tava querendo trazer desde os 100 inscritos. E também tava querendo trazer Starbound. Starbound e Terraria também. Só que Terraria jogou com mapa diferenciado. Uns mapas modificados. Em que eu não vou começar um mapa novo. Jogar da maneira que eu vou... É um joguinho dentro do joguinho. Tranquilo? Vamos lá ver o que mais. Essa daqui não é muito uma pergunta. Mas ainda assim eu queria trazer aí algumas informações a respeito. Pedro Neto ele tinha comentado o seguinte. Velho, seu canal é muito... Parece que faltou alguma palavra aqui. Veja um canal lixo com um milhão de inscritos. E um canal tão bom como o seu só com mil. Mas mesmo assim o seu canal é um dos melhores. Só assisto seus vídeos há pouco tempo. Então parabéns pelo 1K. Na verdade Pedro, eu acho que é o seguinte. Esse... Esse tamanho que o canal tá... Ele não é ruim. Pela divulgação que eu tenho feito dele. Eu não tenho divulgado. Eu não tenho feito parceria. Eu não tenho investido em divulgação financeiramente. Ou seja, eu não tenho pago pra pessoal pegar e falar. Olha, assista tal canal. Entendeu? Porque tem muito disso no YouTube. Então eu acho que se eu fizesse isso. Com certeza o canal estaria maior. Principalmente aproveitando o hype. O hype que teve o Stardew Valley e tudo mais. Mas eu tô muito contente com a maneira com que tá sendo aceito. Sim. Eu acho que... Eu também tô contente porque eu tô conseguindo dar atenção. Pra todo mundo. Tô conseguindo responder todos os comentários. Mesmo quando eu não respondo, eu consigo ler todo mundo. Então eu tô gostando que seja um pouco mais devagar. Pra que eu consiga me adaptar a isso. E não trazer assim... Um crescimento muito rápido que eu não consiga dar atenção pra vocês. Entendeu? Eu acho que dar atenção pra comunidade é legal. Mestre Construtor MC. Uma pergunta. Na verdade esse MC eu acho que não é MC. É só as iniciais dele. Mas eu acho engraçado chamar de MC, né? Vai lá, funkeiro. Ou McDonald's, sei lá. Uma pergunta. Você é nórdico? Eu acho que não. Eu acho que... É meio vermelho a barba. Na verdade minha namorada fala que ela é napolitana, né? Porque dependendo do ângulo que a luz bate, o pelo ele fica ou loiro, ou vermelho, ou preto. Então ela fala que nem sorvete napolitano. Mas enfim, eu acho que eu não tenho decidência nórdica. Outra continuação do que ele falou. Brincadeira à parte. Poderia fazer um formato de 50 fatos. Não? Seria interessante. Eu gostei muito da ideia desses 50 fatos. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa a respeito no vídeo de aniversário do canal que tá chegando também. Acho que é em novembro. Finalzinho de novembro. Deve tá saindo um vídeo aí de 50 fatos. Tranquilo? Evelyn Santos. A ideia dos 50 fatos é bem legal, também acho. Mas vai tirar a dúvida de todo mundo e revelar a idade? Trintinha. E é isso. Essas foram as perguntas que a gente teve aí pra responder, né? Mas na verdade eu tenho uma pergunta minha, tá? Aí ó, Reaper comentou. What the fuck é bandaiada? Cara, eu duvido que vocês saibam que seja bandaiada. Por que que ninguém perguntou o que que era bandaiada, mano? Mentira que vocês não perguntaram. Mas tudo bem, eu sou solícito. Eu vou responder mesmo sem vocês terem perguntado. Bandaiada é uma maneira caipira de falar bandalhada. Bandalhada é uma união, né? É um grupo, um bando de bandalheiros. Bandalheiro é sinônimo de rufião, né? De putanheiro. É aquele tipo de cara que entra no bar e ou arruma encrenca ou fica cantando mulher a noite inteira. Então, é basicamente isso. E... Ah, é machista, machista. Não, velho. Porque tem também feminino. Eu sei aí, inscritas. Seu passado vos enaltece. Mas enfim, agora vocês sabem aí o que que é bandaiada. Eu espero que não tenha sido novidade. Porque ninguém perguntou. Mas eu tô respondendo do mesmo jeito. Tranquilo? Galera, então por hoje é só. Muito legal esse papo. Foi uma experiência da hora gravar esse vídeo. É... Então... Vamos ficando por aqui. Valeu mesmo pelo apoio. Valeu mesmo, acho que mil inscritos. Foi uma surpresa eu ter conseguido isso em menos de um ano de canal. Principalmente com a divulgação que eu fiz, como eu já falei. E não esquece, se você curtiu o vídeo aí, dá o seu joinha. Favorita o vídeo. Compartilha nas redes sociais. Manda lá pro aquele teu amigo que quer ver aí alguma coisa desse gênero aqui. Eu nem sei que tipo de pessoa que gostaria de ver esse vídeo. Mas enfim, pode mandar também. Eu deixo. Tá autorizado. Tranquilo? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e curtir Jogos Indie, tá? Porque não é esse o formato normal do canal. Tá bom? Bom, um recadinho aí pra encerrar mesmo. É o seguinte. Se vocês gostam mesmo de receber os meus vídeos, tá? As séries todas que eu tô fazendo aí, que é de segunda a terça a hoje. Hoje mesmo, de segunda a terça, tá rolando o Sturgeo Valley. Não, de segunda a quarta. Sturgeo Valley. E de quinta-feira tá rolando o Pokémon. Você pode clicar aí num sininho que tem aqui embaixo, tá? Que fica do lado de inscrição. No celular eu acho que é um sininho. Se você clicar ali, você vai receber notificação como se fosse uma mensagem. Quando eu mandar o vídeo pra vocês. E no computador também tem. Normalmente fica numa engrenagem do lado lá do botão de inscrição. Você pode ligar também essas notificações. Porque tá tendo um certo problema pra os inscritos terem acesso aos vídeos novos, tá? Isso tá acontecendo no YouTube inteiro. Tem muita gente reclamando disso, tá? Mas enfim. Se vocês quiserem, vocês podem acionar isso. Se vocês estão recebendo e não quiserem, pelo mesmo caminho também vocês podem tirar. Tranquilo? Então, bandaiada. Se vocês chegaram até aqui. Eu só tenho a agradecer pela companhia. Pela audiência. E falou. Tchau, tchau.